E olha só a importância da população de passar a informação correta para a polícia. Após denúncia anônima, um homem foi preso por porte de drogas lá em Paranaíba. De acordo com a ocorrência, a equipe de Força Atlática da Polícia Militar recebeu denúncia anônima que um veículo Saveiro, modelo novo de cor preta, estaria entregando drogas no bairro Daniel 5. Diante das informações, foi intensificado o patrulhamento pelo bairro com o intuito de localizar e realizar a abordagem do veículo. Por volta das 18 horas, quando passava pela rua Antônio Marão, os policiais visualizaram a referida picape com um som muito alto, incomodando a vizinhança. Ao tentar realizar a abordagem, o motorista, o homem de 22 anos, ao notar ali a presença da viatura policial, começou a fugir em alta velocidade. Na rua Daldete Paula, os autores arremessaram algo para um terreno baldio. Na avenida Rio de Janeiro, esquina com a Daldete Paula, foi realizada a abordagem do veículo e durante a revista pessoal, o autor começou a agredir, tentou ali agredir a equipe policial, sendo necessário o uso de força moderada para conter e algemar o mesmo. No carro estava também um homem de 21 anos. Nada de ilícito por encontrado com ambos. Então, os agentes voltaram ali até o terreno citado e localizaram, durante as buscas ali, uma porção de maconha, um invólico contendo maconha. Diante dos fatos, os autores foram conduzidos até a primeira delegacia de polícia, juntamente com o entorpecente, o veículo e o solto-motivo. Foram tomadas também todas as medidas administrativas pertinentes ao caso, em relação da fuga, colocando em risco as pessoas que estavam usando a via. De Paranaíba, Jean Martins. De Paranaíba, Jean Martins. De Paranaíba, Jean Martins.